Ambição versus home office, mandando um abraço aí pro Alain da Bext, né? Esse vídeo aqui é inspirado num post do LinkedIn, que eu achei muito interessante, eu vou trazer uns insights pra vocês. Vejo tantos textos sobre tão bom trabalhar home office pra ter mais tempo com a família, qualidade de vida, poder trabalhar onde quiser. Pô, ninguém mais busca crescimento grandioso da carreira, poder, ser lembrado eternamente como o melhor. Agora é tudo sobre ter uma vidinha pacata? Não sei vocês, mas esse tipo de mundo não serve pra mim. Eu gosto da convivência cultural, competitividade acirrada, sangue nos olhos, né? PS, não sou contra ter uma vida tranquila, mas acho que falta ambição nas pessoas. No fim, já sabemos onde isso vai dar. Então eu achei interessantíssimo esse insight, né? Pra falar sobre a questão da ambição no home office, mano. Porque, de fato, né? Tudo bem, muitas das vantagens que nos atraem, inclusive eu sou um partidário desse também, da qualidade de vida, de você ter uma vida mais tranquila. A gente fala bastante sobre isso, porque é o que mudou muito a nossa vida, né, mano? Mas existe um outro lado, velho. O cara que ele é ambicioso, mano, trabalhando remoto, ele tem muito mais chance de ter tudo. É isso aí que você falou, velho. Você falou aqui de... Crescimento grandioso da carreira, poder, né? Ser lembrado eternamente como o melhor, né? Então, pô, crescimento grandioso da carreira. Acho que isso é um ponto também, né? Que a carreira, eu acho que talvez, nesse tipo de raciocínio, né? Eu vejo uma falta de dar um passo além, né? Eu acho que a pessoa tá presa no meio, sabe? Porque, tipo assim, mano, a carreira é o quê? É pra você ganhar dinheiro, tá ligado? Ambição, se você falar ambição, a primeira coisa que vem à sua cabeça é dinheiro, é mais grana. Tá ligado? A carreira é só um meio pra isso. É um meio, vamos dizer assim, tradicional, né? Que... Ou do passado, vamos dizer, né? Tradicional é foda. Que tradição é uma coisa que é boa e se mantém. Mas é uma coisa que funcionou durante muito tempo. Você ter a carreira pra você ter grana, né? E aí, mano, essa ambição no remoto, cara... Pra quem é ambicioso, o remoto, ele dá muito mais frutos, velho. Porque você imagina só, o meu perfil é sossegado, é qualidade de vida, né? Recentemente fiz um vídeo aqui mostrando que, ora, Minha jornada de trabalho no presencial, ela era de 14 horas, hein? Então, o horário que eu saia da minha casa, chegava na minha casa. Nessas 14 horas, eu ficava 5 horas produtivo. As outras, tinha 3 horas no escritório ali, que era perdida. E tinha mais o horário de deslocamento ali, que dava mais ou menos 6 horas, eu acho, né? Então, veja aqui, 5, gasto 14 horas pra ter 5 horas produtivas. Se você for um cara ambicioso, você consegue transformar aí, aquele um emprego que você tem em 3. Porque quase 3, né? Vamos supor, você trabalha uma hora a mais, né? Porque quem é ambicioso não liga de trabalhar. Você trabalha 15 horas, em vez das 14, né? Então, o horário que você sai da sua casa, o horário que você volta no presencial, numa grande cidade, aí você já multiplica o seu salário por 3. Tá ligado? Basicamente é isso, né? Essa conta bem direta que a gente pode fazer. Que foi um fenômeno que a gente viu bem aí na pandemia, né? Muita gente tinha 2 empregos, 3 empregos, fazia bico, filha dessas coisas, tá ligado? Então, isso aí é o primeiro passo, é o primeiro ponto. Você tem também o exterior, mano. Porque, porra, o exterior, às vezes você trocar um emprego BR por um emprego do exterior, dependendo da sua qualificação, do posto que você pegar, você já vai multiplicar seu salário por 5 de cara, tá ligado? A gente tá falando de trocar um salário de 10 contas por um de 50. Pô, você quer mais ambição do que isso, né? E aí, você pode fazer o combo, imagina que em vez de você ter, eu falei aqui, né? 5 horas, equivalente aí pra uma jornada de 14 horas, né? Pra trabalho presencial. Se você tiver 3 empregos no exterior, você multiplica seu salário de 50 por 150 mil. E aí, mano? Qual que é a ambição? Qual que é o trabalhinho presencial que vai te dar aí uma multiplicação dessa? Pensando no salário de 10k, por exemplo, né? Não tem. Por mais que você cresça na carreira, você suba de cargo e tal, A menos que você vire sócio de uma empresa, CEO, essas coisas, né? Mas ainda nesse nível também é possível. Você pode ter uma empresa remota, que é muito mais eficiente, né? Muito menos custos. Você pode prestar serviço pra empresas do exterior, né? Seja elas americanas, enfim, europeias e tal. E ganhar em moeda forte, cara. Porra, pensa bem, né? Então, de certa forma, você não é o remoto, né? Tudo bem que ele é uma ferramenta maravilhosa pra qualidade de vida. Mas eu acho que o remoto, cara... Eu acho, não, é a verdade isso aí, velho. O remoto, ele é uma tecnologia, mano. É que nem assim, pô. Você tem uma forma... Você vai escrever um relatório, um poema ou um livro. Você pode escrever isso numa máquina de escrever ou num computador. O computador vai ser melhor pra essas três aplicações. Da mesma forma, é o trabalho remoto, né? O trabalho remoto, você pode usar ele pra ter qualidade de vida, mais tempo livre. Então, tipo assim, que seria o meu caso, né? Em vez de ficar 14 horas aí de jornada, eu troquei as jornadas de 14 horas por uma jornada de 8 horas, que seja. Mas aí, se você for pegar as horas produtivas, mesmo 5, 6 horas, que seja, né? Então, já vai me libertar aí, pelo menos, só de tirar o deslocamento, já me liberta aí, mais ou menos, 6 horas por dia. Tá ligado? Só isso. Então, já é muito bom pra isso. E esse negócio do tempo, né? Da escassez de tempo, essas coisas, quando a gente tá num mercado escasso, como é a vida, né? Você falou de competitividade, sangue nos olhos. Agora, imagina aí, né? O cara, eu, programador lá, saindo da minha casa, 6 horas da manhã, pra chegar 8 da noite, gastando 14 horas. Tando cansado, tem aquele efeito do escritório, né? De chegar lá já 9 horas, tá cansado. Você pode ficar enrolando o dia todo, sair às 6 e beleza, parece que você trabalhou. Você nunca nem vai ser demitido. Eu nunca fui demitido no presencial, não. Contei como era a minha rotina. Tinha umas 5 horas produtivas só. Às vezes chegava atrasado, às vezes enrolava, ia cagar lá, ficava uma hora cagando, entendeu? Então, é uma coisa assim que é muito menos eficiente. Aí, se compara esse cara com o outro que tá na casa dele, mano. Tipo assim, se o cara for ambicioso, 6 da manhã, na hora que você chega no tra... O cara tá chegando presencial lá, o outro que começou às 6 e já trabalhou 3 horas, velho. Você pensa bem, 3 horas de produtividade. Que diferença que não vai fazer, né? Então, isso é um ponto, né? A questão... Fora a multiplicação da multiplicação, né? Porque trabalho presencial, você tá restrito a morar em uma grande cidade. Tudo é muito caro. E aí, como é que você pode falar de coisa grandiosa morando num AP de 20 metros quadrados, custa um milhão? Isso não é grandioso, tá ligado? Agora, imagina você sai desse ambiente, multiplica seu salário em dólar e multiplica seu poder de compra saindo de um grande centro, né? No caso, por exemplo, é o que acontece no mercado americano, né, velho? O cara contrata um brasileiro aqui, o brasileiro vai viver que nem rei. Agora, se encontrar um americano lá, o brasileiro vai ter uma vida melhor aqui, né? Se ele tiver fora de um grande centro do que um americano trabalhando presencial lá, né? Então, é a multiplicação da multiplicação, né? Você fica, se você é ambicioso, você vai ter mais grana, e aí você vai poder comprar muito mais coisa, né? Você pode, eventualmente, ir pra um local mais seguro, né? E aí você pode, puta, imagina, você pode ter uma puta de uma casa com um monte de empregado, sabe? Tipo, pra fazer as coisas pra você. Enfim, né, mano? Você tem várias coisas. Essa questão de ser lembrado como o melhor aí também, eu acho que o remoto, pô, se você tá usando uma... É aquela história, mano, você pensa o melhor automobilista de todos os tempos, sei lá, pensa na Ayrton Senna. O cara tinha o melhor ferramenta, que era o melhor carro. Bota ele pra andar no pior carro. Não vai adiantar nada, né? Então, se você passa a ter esse mundo que o remoto, ele é uma ferramenta, e você tá lá, saindo da sua casa, seis da manhã, chegando oito da noite, pra mostrar comprometimento, num grande centro lá, andando de metrô, morando numa AP de 20 metros, é... Tudo bem, você vai ter um limite do que você consegue chegar. Agora, o cara que tá remoto, ele potencializa isso demais, né? E aí você também não consegue competir, até na questão do estilo de vida também, né? Que é uma coisa que você ser lembrado, mano, o cara... Imagina, mano, um cara que vai ser lembrado, velho, por ficar... Acordar seis da manhã, cair num trânsito, ficar o dia todo trancado no escritório, voltar, chegar em casa oito da noite, tipo, morar numa AP de 20 metros quadrados, e competindo com outro cara que trabalha remoto, ganha... Fiz a conta aí 15 vezes mais, né? E gasta embora melhor, e, enfim, tem um estilo de vida melhor, consegue até alcançar a fama mesmo, né? Você pode ter um dos seus empregos, pode ser um emprego de mídia, que você compartilha as coisas que você vai fazendo e tal, né? Então, até sai um pouco, né? Você veja que a gente, a humanidade, saiu da guerra para o esporte, né? A gente pode falar assim, porque antigamente, todos esses instintos que a gente tem de competição, essas coisas eram usadas na guerra, e aí criaram os esportes, por quê? Porque a guerra não é mais necessária, ou para diminuir a necessidade de guerra, para usar esses instintos, né? Da mesma forma, o trabalho remoto é assim, né? O trabalho remoto, ele vai te abrir possibilidade. O que tem mais chance do cara ser lembrado? Um cara que saiu seis da manhã, chega oito horas da noite, vive para trabalhar e ganha 10k, ou um cara que ganha 150k trabalhando para três empregos na gringa de 10k cada um, 10k dólar, e esse cara, ele ainda tem o shape, ele viaja, ele faz conhecer o mundo todo e não sei o quê. Porque, mano, é muito mais fácil esse outro ser reconhecido e lembrado do que esse cara que só fica gastando tempo, né? Porque o presencial é uma maneira ineficiente de fazer as coisas, né? Poder também é aqui, mano. Dinheiro é poder, tá ligado? Quem tem mais poder? O cara que ganha 10k lá no escritório é o cara que 150k no remoto trabalhando para a gringa. É o cara que trabalha remoto. Então, não tem muito essa, né? O remoto, acho que uma das coisas que mostra a superioridade do remoto é justamente isso. É o fato de que ele é melhor para tudo, mano. Ele é melhor para tudo. Não tem um ponto que você olha que o remoto perca, né? Remoto é uma ferramenta. Inclusive, acesse o meu curso, cursojoventranquilão.online, que é um curso online, obviamente, onde eu vou te ensinar tudo o que eu aprendi nesses 17 anos como programador. Inclusive, temos um módulo lá só sobre trabalho remoto, tá ligado? E clica nesse card aqui, ó, que a gente vai comentar mais sobre o perfil que prefere o trabalho presencial, né? Até nessa questão de ambição, nessa questão dessas coisas, tem algumas ferramentas e alguns perfis que, obviamente, eles conseguiram certos graus, certas coisas. E isso inspira outras pessoas. E a gente vai falar sobre esse perfil aqui e a relação dele com o trabalho remoto e essa nova realidade. Então, clica no card para a gente poder continuar essa conversa lá e deixa sua opinião nos comentários aqui, mano, sobre essa questão da ambição. Você já tinha parado para pensar que para quem é ambicioso, o remoto também é melhor do que o presencial? Diz aí no comentário que eu quero saber.